Doutor, o uso do Dio reduziu a libido da minha esposa. A relação, o que fazer pra reverter? Pra quem não me conhece, o meu nome é Jorge Yamamoto. Além de médico, eu ensino médicos a tratarem pacientes que usam hormônio. Óbvio, com ética profissional e com assertividade. Se você não tá inscrito ou inscrita aqui nesse canal, se inscreva imediatamente porque toda semana tem conteúdo riquíssimo pra você. Bom, possivelmente você deve estar falando do Dio Mirena, né? Ou também pode ser do Dio Cailina ou do Dio de Cobre. Vai depender de qual Dio. É importante nós sabermos essa distinção. Existe Dio que tem hormônio e Dio que não tem hormônio. Se a gente considerar o Dio que tem hormônio, né? Que tanto é o Mirena quanto o Cailina, existe um hormônio chamado Levonorgestrel que tem nesse dispositivo. Lembrando que o Dio é um LARC, né? É um método contraceptivo de longa duração. A ideia do Dio Mirena, por exemplo, o Cailina é a mesma coisa. O Cailina basicamente é um Dio menor, com uma quantidade menor de Levonorgestrel, que é utilizado somente e exclusivamente pra evitar a gravidez. No caso do Dio, é colocado esse dispositivo intrauterino, que é totalmente seguro, tem uma eficácia muito interessante. Existe uma escala chamada escala de PIR, que mede a eficácia dos métodos contraceptivos. Ele somente perde pra fisectomia e pro Implanon, que é um implante subdérmico que é colocado aqui no braço da mulher, que é o Etonorgestrel. Extremamente eficaz também pra evitar a gravidez. No caso, o Dio Mirena, por exemplo, ele vai liberar esse hormônio chamado Levonorgestrel e ocorre um afinamento desse endométrio. Então, essa situação acaba impedindo uma gravidez. Além dele também ter um controle do sangramento, das cólicas, da TPM. Mulheres também que têm outras queixas menstruais conseguem controlar também. Dura aproximadamente 5 anos, um método muito seguro. Mulheres que não engravidaram, pode utilizar. E mulheres que não tiveram relação, não pode... Acho que a principal desvantagem do Dio Mirena ou também do Dio Kailina é que algumas mulheres são muito sensíveis à colocação. Então, muitas delas vão precisar colocar no centro cirúrgico, né? Devido a tanta dor, serem anestesiadas. Então, isso vai de cada caso, ok? Falando especificamente desse hormônio, chamado Levonorgestrel, ele é derivado da nortestosterona, né? Então, ele tem sim uma característica androgênica. Ainda que o foco do Levonorgestrel, através do dispositivo intrauterino, é a ação local, óbvio que tem um efeito sistêmico, ainda que menor. Então, devido ao fato de ser derivado de um hormônio com característica androgênica, poderia levar essa mulher a ter um pouco de oleosidade da pele, algumas podem relatar espinhas, outras podem relatar queda de cabelo. Mas pensando na libido, não é o que a gente observa. Então, não há uma relação direta do Dio causar uma queda de libido. Entretanto, eu vou voltar naquela mesma história que eu sempre repito aqui em todo vídeo. Libido é multifatorial. Depende de muitas e muitas e muitas coisas envolvidas para que ocorra esse desejo sexual. E também o contrário é verdadeiro. Muitas coisas podem estar interferindo para a queda de libido. Então, sempre faça essa avaliação geral, né? Para ver se não existe algum outro fator externo, psicológico, ou alguma outra alteração orgânica que justifica essa queda de libido. Mas a resposta é não. O Dio, eu não vejo essa relação com queda de libido. Espero ter ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui para mim nos comentários. Terei o maior prazer em ler, em criar conteúdo para vocês. Se você não me segue em todas as minhas redes sociais, você está perdendo uma grande oportunidade. Através das minhas redes sociais, eu te dou conteúdo de valor a respeito de hipertrofia, saúde sexual, uso de esteroides, tratamentos capilares, reposição hormonal, emagrecimento, performance esportiva, tudo isso que eu tenho certeza que te interessa muito. Para você que é médico, que quer dar um passo a mais no seu conhecimento a respeito do tratamento do paciente que usa hormônio, a respeito de reposição hormonal, eu vou deixar um link aqui, tanto na descrição, quanto fixado no primeiro comentário, que vai dar direto aos meus cursos, os meus métodos, onde eu te levo do zero ao avançado, no tratamento muito assertivo, correto e ético, desse paciente que procura o seu serviço. Lembrando, sem desrespeitar nenhuma norma do CFM, você consegue atuar, gerando mais saúde para esse paciente. E para você que vem tendo algum problema hormonal, metabólico, tem algum objetivo no seu físico, tem algum problema relacionado à testosterona, algum outro hormônio, eu deixo disponível aqui para você a nossa consulta online, que vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Através da telemedicina, que hoje é a medicina que mais cresce, nós conseguimos atender pacientes do mundo inteiro, através da internet. E após a consulta, o paciente sai com a sua receita digitalizada, que através do QR Code, qualquer farmácia hoje na região aceita, um QR Code, você consegue toda a sua medicação, na sua cidade, na farmácia mais próxima da sua casa. Bacana, né? Então, nós temos essa disponibilidade. O link está aqui abaixo. Espero ter ajudado você. Fiquem com Deus e acompanhem os próximos conteúdos. Tchau, tchau.